De Marguerite de Ursenar, a obra ao negro. Henrique Maximiliano Ligre prosseguia, em pequenas etapas, o seu caminho em direção a Paris. Tudo ignorava sobre as querelas que opunham o rei ou o imperador. Sabia apenas que a paz reinante havia alguns meses, se ia esfiapando como uma veste já muito usada. Não era segredo para ninguém que Francisco de Valois continuava à espreita do milanês como um amante infortunado espia a sua bela. Sabia-se, de fonte segura, que se ocupava à socapa em equipar e concentrar junto às fronteiras do Duque de Saboia um exército totalmente novo, encarregado de ir buscar a pavia as suas perdidas esporas. Misturando com frases soltas de Virgílio as secas narrativas de viagem do banqueiro seu pai, Henrique Maximiliano imaginava, para lá das montanhas coraçadas de neve, filas e filas de cavaleiros a descerem para os grandes pelainos férteis e belos como um sonho. Planícies ruivas, nascentes burgotejantes onde brancos rebanhos vêm a beber, cidades cinzeladas como cofres regurgitantes de ouro, especiarias e coiro trabalhado, ricas como feitorias, solenes como igrejas, jardins cheios de estátuas, salas cheias de manuscritos raros, mulheres vestidas de seda afáveis para o grande capitão, toda a espécie de requintes de mesa e de deboche e, sobre as mesas de prata maciça, em ânforas de vidro de Veneza, o brilho macio do mal vazia. Deixara sem pesar, alguns dias antes, a sua casa natal de bruxes e o seu futuro como filho de comerciante. Um sargento coxo, que se vangloriava de ter estado em Itália no tempo de Carlos VIII, mimara-lhe certa noite os seus autos feitos e descrevera-lhe todas aquelas raparigas e todas aquelas sacas de ouro sobre as quais calhara fazer mão baixa a quando da pilhagem das cidades.